Hello cheirosos e bora de vídeo novo? Vídeo hoje rapidinho aí com dicas de onde aplicar perfume, como aplicar perfume Pretendo fazer uma série de vídeos rápidos aí com vocês Falando a respeito de perfume, o que é o perfume, famílias olfativas, como comprar um perfume Perfumes de ocasiões e que ocasiões são legais para cada tipo de fragrância Claro que tudo isso depende também do seu gosto pessoal Mas eu vou dar algumas dicas aqui, principalmente para quem aí está chegando no mundo da perfumaria Para quem está começando a usar perfume agora Você aí que já me acompanha, tenho certeza que várias das dicas que eu vou dar aqui você já sabe Se você tiver mais dicas além dessa, vai comentando aí para mim também Conta aí sua experiência que sempre ajuda a enriquecer o vídeo Vou também te convidando a se inscrever no canal para não perder nada do que eu posto por aqui E me acompanha lá no Instagram, arroba Thaís Pimentel Oficial Então hoje o vídeo é especificamente para falar sobre aplicar perfume Comprei um perfume, e aí? Como que eu aplico esse perfume? Aonde eu aplico? Como que vai ser melhor? Perfume, né gente? Basicamente é feito de água, álcool e fragrância, essência, óleo essencial O que realmente vai trazer o cheiro aqui para esse perfume são os óleos essenciais, né? E aí a gente fica naquela, aí onde que eu aplico para que ele dure mais Ou para que ele chame mais atenção Uma coisa é exalar, outra coisa é fixar Então tudo isso vai depender também do seu tipo de pele E do tipo de fragrância que você está aplicando, tá? Perfumes na versão eau de toalé, né? Que tem uma concentração um pouco menor de fragrância Costumam exalar mais do que os eau de parfum Os eau de parfum costumam grudar um pouco mais na pele e não exalar tanto Isso, claro, vai depender da construção, que é o que eu estou falando para vocês Isso não é uma regra Mas normalmente as fragrâncias ou de toalé costumam exalar mais Então dá também para pegar essa dica aí Quando você for investir no perfume de acordo com o que você pretende ter daquele perfume E aí, né? Pensando que perfume é construído dessa maneira, né? Água, álcool e fragrância Quais os lugares que são os ideais para a gente poder aplicar perfume? Então normalmente os lugares mais quentes, né? Do nosso corpo são os lugares que o perfume tende a fixar mais E tende também a exalar um pouquinho mais Pense, né? Que algo quente ali faz com que esse perfume ganhe volatilidade E aí esse álcool consiga transportar esse perfume E consiga fazer com que essa fragrância, esse óleo também grude um pouquinho mais na sua pele Falando, né? Então as partes que eu normalmente gosto de aplicar perfume Que para mim super funcionam é o pulso, né? Que é uma parte onde a gente tem ali a corrente sanguínea passando a todo momento E aí tem a dica de você não esfregar, né? Para você não perder ali, né? A coisa da consistência dos ingredientes Então, ó, é meio que encostar um no outro ou borrifar nos dois Deixa dar uma secadinha Gosto sempre de aplicar aqui atrás na nuca Por quê? A nuca é um lugar quente, né? E faz também com que no caso das mulheres ou dos homens que tem o cabelo maior Esse perfume passe para o cabelo E aquele cheiro conforme você se mexe, né? O ventinho ajuda esse perfume a dar uma exalada Procurem também usar entre os seios, né? Que também é lugar quente, né? É lugar que dá aquela aquecida Então normalmente eu dou sim uma borrifadinha aqui entre os seios Às vezes duas, depende do tipo de perfume Nunca, né? Sempre, né? Pescoço Pescoço é lugar que está acima, aqui em cima, junto com a gente É lugar que a gente vai falar Por onde a gente passa, né? O pescoço ele ajuda o perfume também a exalar Então sempre pescoço, sempre, tá gente? Frente, laterais Atrás da orelha Atrás da orelha também lugar quente Aí dá para você pegar tanto com o dedo, né? E dar uma passadinha assim, uma molhada Ou borrifar também atrás da orelha Vai depender aí do que você gosta aí de fazer Quando você está passando perfume, tá? E aí nas partes mais baixas, né? Existe também atrás do joelho Muita gente gosta de passar atrás do joelho Ali na dobra da perna Porque ali é um lugar quente também Então onde aplicar perfume, né? Já dizia Coco Chanel Aplique o perfume onde você quiser ser beijada Então dá para usar no corpo inteiro? Dá para usar no corpo inteiro, tá gente? Tem gente que borrifa perfume no corpo inteiro Às vezes antes de colocar a roupa Às vezes depois de colocar a roupa Mas eu sou mais tradicional Eu gosto realmente de usar nesses locais assim Mais quentes mesmo Locais mais específicos Muitas pessoas também gostam de fazer a bruma, né? Borrifar o perfume para cima E entrar embaixo dele Acho que também funciona, tá? Eu particularmente não faço isso Porque aí cai muita fragrância aqui em cima do meu cabelo Do couro cabeludo E aí eu sinto que vai dando uma ressecada O perfume ele não foi feito especificamente Para passar no cabelo, né? Por causa da quantidade de álcool que ele tem também Mas isso aí também é uma questão pessoal Vai de pessoa para pessoa Eu sinto essa diferença no meu cabelo Mas tem pessoas que gostam de fazer a bruminha ali Entram embaixo E é bacana porque cai uma chuvinha de perfume Vai pegar em diversos pontos aí do seu corpo Que provavelmente você não vai borrifar, sabe? Então dá uma boa pegada assim de perfume, né? Em diversas partes do corpo Mas se você gosta, né? Desses perfumes que deixam aquele belo rastro Aplique na maior parte possível De lugares quentes do seu corpo E procure escolher perfumes marcantes Perfumes de ingredientes potentes, né? Perfumes que tenham fundos mais amadeirados Ou mais ambarados Perfumes que sejam adocicados Que tenham construções que vão aí Atender o que você deseja De um perfume mais marcante Os ingredientes fazem toda a diferença Assim como a qualidade da essência Também faz toda a diferença, ok? Então isso que eu tenho pra falar pra vocês A respeito de aplicação de perfumes Quando forem comprar um perfume Procurem pensar pra que você vai usar esse perfume E qual vai ser a ocasião Quero fazer também um vídeo só sobre isso Sobre ocasiões e perfumes Como escolher um perfume pra determinada ocasião Comentem aí pra mim se vocês curtem esse tipo de vídeo Se vocês desejam Que aí eu vou fazer no parte 2, parte 3 Dá pra gente falar muito sobre perfumaria por aqui Como eu disse, esse é um tema inicial de perfumaria Sei que muita gente tem essa dúvida Não tinha conteúdo ainda a respeito disso aqui no canal E sei que muitos de vocês aí também vão aproveitar Algumas das dicas que eu dei aqui Como eu disse no começo do vídeo Compartilhem dicas aí comigo Que eu vou adorar saber Quem curtiu esse vídeo aí Não deixa de deixar aquele like pra mim Um super beijo Até os próximos Tchau, tchau